Oi, eu sou a Ana Paula e esse é o canal do blog Mudei de Ideia. E o vídeo de hoje vai ser mais uma resenha. E o livro em questão é esse daqui, que é uma história pra contar do Tim Filho. Ele foi publicado pela editora Univali. O que que acontece? Vamos explicar a historinha desse livro. Aqui atrás a gente nem tem uma sinopse, não sei se eu vou conseguir focar direito. A gente abusa que é terrível, não peguei o jeito que isso ainda não. A gente tem aqui a foto da casa do médico. E essa é uma história pra contar, gente. É a história da Associação Médica do Ronaldo Valadares. Então ele tá aqui autografado pelo Tim, que ele já colocou pra mim. A história da Associação Médica é um pouco da história da nossa cidade. O que que acontece, gente? O Tim, ele é jornalista. É o Tim Filho, que na verdade o nome dele é opiniano, se o filho. Ele é jornalista, ele é produtor cultural aqui em Valadares. Responsável pelo Valadares de ESFES, que é o que já tem mais de duas décadas aí. Responsável pela FRIGV também, que é a Festa Literal de Governador Valadares. E o Tim, eu já fiz resenha de um livro dele aqui, que é A Vizinha Assunto, que é um livro que me diverti muitíssimo. Que eu recomendo vocês verem o vídeo aqui também e depois leiam o livro. E o Tim, ele me presenteou com esse livro, que ele foi, na verdade, encomendado pra ele escrever. Que o pessoal da Associação Médica de Valadares convidou pra ele fazer essa apuração de resgatar a história, desde as pesquisas até nas atas e tudo, pra poder trazer isso num formato único. Porque é um pouco tipo o livro da Zana, que é o livro do Filos ao Vento e que também já passou por aqui o livro Decreto do Fim. Então, são livros que resgatam a história. Eu gosto de livros assim, melhor, comecei a gostar, né gente? Porque eu sempre falo, eu tenho uma dificuldade tremenda de entender história. E aí, um livro desse me conta a história que eu preciso saber, sem ser chato. Porque não é aquela coisa como se eu estivesse lendo um monte de reportagem de jornal ou aquela coisa maçante que foi pra mim o ensino médio, o ensino fundamental de ter que aprender a história daquele jeito. Então, assim, esses livros, eles me trazem coisas boas hoje. Conhecer a história de uma outra forma. Aí, o que que acontece? Esse livro, gente, ele conta, uma história pra contar. Aí tem que eu sumar e vamos ver se eu gosto direitinho. Ele tem uma questão, assim, de biografia que eu achei legal, que é parecido com o que eu fiz no meu. Tem alguns temas. E ele vai e volta no tempo. Então, assim, quando ele fala sobre o sonho da sede própria, ele vai contando o sonho todo, a valorização dos médicos. Então, ele sempre volta lá no começo da história, sobre aquele tema e fala até o dia de hoje. Depois ele volta em outro tema, vai lá atrás e volta. Eu achei isso interessante, porque se tivesse sido na ordem cronológica certinha, eu acho que é aí que é a parte que eu dou um rugue, sabe? E aí ele conta o prefácio que é pelo Lincoln Lopes Ferreira, que, pelo jeito, é o presidente da Associação Médica de Minas Gerais. Pelo menos na data que escreveu aqui. Não sei mais como estão as datas das presidências hoje. Aí tem a apresentação, que é do doutor Roberto Carlos Machado, que é o presidente da Associação Médica de Ivaladares. E aí a gente já começa aqui com uma poesia e uma foto. Não sei se eu vou conseguir mostrar a foto. E, gente, eles mostram o início da cidade de uma forma quase que traumática. Ele contou coisas aqui de... Pô, faz sentido, né? A sociedade não começa toda planejadinha, tipo Brasília. Mas é surreal a gente pensar que hoje a gente tem isso tudo. Tem hora que a gente acha que a gente é uma cidade pequena, que a gente é uma roça, a gente brinca sim, às vezes. Eu, que já morei na capital do Espírito Santo, eu falo, ah, na roça. Mas a gente pensar que a gente tem isso tudo hoje que começou de uma forma tão simples. É muito interessante. Porque eu falo da parte do saneamento, olha que foto linda. Ai, eu podia conseguir mostrar isso aqui. A falta de saneamento, contando casos, assim, chega a ser assustador, às vezes, falar que as pessoas tinham que usar ou sabor de milho ou folha de árvore pra limpar das necessidades. Eu fiquei, tipo, jura? E hoje a gente tem isso tudo aqui. Então, assim, mostra as condições precárias da saúde pública de uma forma que eu fiquei assim... Eu achei muito interessante, porque eu realmente tenho dificuldade com essas coisas e por não estar na área da saúde, eu acho que eu tenho menos noção ainda. Então, assim, a gente já trabalha em escritório. Então, qualquer coisa de assistência social, ciência social, área de saúde, pra mim é tipo, ó, é outro mundo. Porque realmente não faz parte da minha realidade mesmo, não é? É coisa que eu frequento, nem nada. Então, assim, os capítulos começam com essa formatação aqui que eu achei bem legal, que tem o símbolo da medicina aqui. Em alguns trechos tem umas citações, umas... É citação, né? É uma criação aqui de uma frase em destaque. E deixa eu ver o que mais vai... E vai tendo algumas fotos. Isso aqui, gente, pelo que eu entendi, isso é um banheiro. Então, assim, isso é quando é um banheiro chique, tá? Tem as fotos dos fundadores, tem... Que aqui é uma harta, mostrando a foto da harta. As fotos da cidade, cadê? Que mais? Eu achei muito legal que teve foto, na minha opinião, na medida certa. Porque eu acho que tem livros, assim, que às vezes tem fotos de mais e tem uns que pode ter foto de menos. E eu acho que ficou, na medida certa, aqui no meio. Tem um trecho específico que tem, ó... Um pouco mais de fotos seguidas. A primeira biografia que eu li, que foi a biografia do Gordon Hansen, não sei o homem que cozinha lá, ele só tinha fotos coloridas no meio. Mas eu entendo que é uma questão de custos. E aqui, gente, eu achei legal que... Eu não sei se vai dar pra reparar aqui. Tem alguns trechos que a formatação é diferente e é como se fosse uma história diferente. Parece, tipo, uma anedota. É um caos, vamos falar bem regionalmente, é um caos engraçado que eu acho que dá uma quebrada nessa coisa, tipo, estamos falando de história, política, de economia, sabe? Então, eu gostei muito. Inclusive, tem uma aqui atrás que fala do governador. Que eu confesso que eu ri sozinha, eu já contei com o meu pai, e a gente já riu por causa disso, do pleonasmo, que eu achei bem legal. Conjuntivite ou pleonasmo do nosso governador, que inspirou o nosso nome da cidade, Benedito Valadares. Enfim, não vou contar pra vocês ficarem curiosos. E aí vai passando, que é o longo da história, e tem mais fotos, tem fotos até do pessoal do futebol, que legal. E aí, aqui no final, eu achei interessante também, que tem um pouco da história de cada um, né? Dos presidentes que passaram, tem a fotinha, tem as datas que foram presidente, de que que é, de oftalmologista, ginecologista, onde que formou, e um mini memorial descritivo aqui, do que que fez e tal. Eu achei bem interessante isso. E, ao mesmo tempo, eu preciso destacar uma coisa que eu achei muito curioso, porque só teve uma mulher, até agora, na história da presidência, que foi a doutora Maria de Fátima N. Santos. Aí fala que foi a primeira mulher a presidir a Associação Médica de Governador Valadares, e foi a primeira e, pelo menos, foi a única, né? Porque o último que conta aqui é o doutor Roberto Carlos Machado, que, nessa data da publicação aqui, foi o atual presidente, que começou em 2014. Então, eu falo, gente, caramba, a Associação existe desde 1953, e a gente só teve uma mulher que presidiu até agora. Então, colegas médicas, por favor, vamos tomar frente também, o que vocês acham? Enfim, o Médicos no Bic do Urubu, tem um monte de histórias, assim, ele decalou bem as histórias engraçadas e divertidas com a economia. Tem uma parte que acaba tocando muito no assunto política, e, infelizmente, foi um mal necessário, porque é até uma engraçada relação, assim, de quantos prefeitos médicos a gente teve na nossa cidade. Isso, com certeza, fez a história do nosso município. Então, assim, é importante relacionar isso e conhecer, na verdade. Eu acho, assim, que é um livro que... Ah, na Correla é chata e maçante? Não. Gosto a ler. Eu que não gosto de história, eu gostei do livro. E eu acho que é importante a gente conhecer a história da nossa cidade. E o livro, sim, como diz o Tim aqui na minha dedicatória, que é um pouco da história da nossa cidade, sim. Mas não é um pouco, não, muito, tá? E aí, você junta esse aqui com o Dasana, beleza, minha filha, já tá top 5 na história de Valadares, entendeu? Então, é isso, gente. O livro, ele tá disponível pra download na página deles, e eu vou deixar o link aqui embaixo direto. Pra quem tiver curiosidade, então você baixa aí e deixa no seu celular, quando você tiver em alguma fila de banco ou irritado, você lê o livro em vez de ficar reclamando, beleza? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar um like pra ajudar na divulgação desse vídeo e compartilhar com todos os nossos amigos valadarenses e da nossa região do Vale do Doce pra conhecer mais da nossa história, tá bom? Então, um beijo e até o próximo vídeo.